Então, vamos para o psalm 92, versos 12 a 15. Versos 13. Então, Deus compara o Seu povo com árvores. Então, antes de nós olharmos o verso 12, vamos ver o verso 13. Porque fala sobre plantar. Então, essas árvores, elas precisavam ser plantadas. Então, precisa ser Deus quem as planta. Então, vamos para Mateus 15, versos 13. Ele, porém, respondeu. Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, essas são as palavras de Jesus. Ele estava falando sobre os fariseus. E eles eram pessoas religiosas. Mas Jesus deu um aviso. Ele disse, toda planta que não foi o meu Pai Celestial que plantou deverá ser arrancada. Então, nós aprendemos disso. Que verdadeiros cristãos. São pessoas que foram plantadas por Deus o Pai. Uma planta não pode se plantar sozinha. Deixe-me repetir isso. Uma planta não pode se plantar sozinha. Um cristão é alguém que foi plantado por Deus o Pai. O que eu estou dizendo é que a salvação vem de Deus. Não se origina em homens. Cristãos, vocês devem a sua salvação a Deus. Ele plantou você no seu reino. Amém. Nós temos Colossians 1, versos 12-14. Dando graças ao Pai que vocês enormes a partir dos caras da herança dos santos na luz. Amém. Isso descreve como um cristão deveria reagir por ser um cristão. Eles deveriam ser aqueles que dão graças a Deus o Pai. Porque Ele fez você o que você é. Um cristão é a criação de Deus. Se qualquer homem está em Cristo. Ele é uma nova criatura. Você não se criou. Você foi criado por Deus. Ele fez você. Ele colocou o Espírito dEle em você. Cristo veio para o Seu templo. Dando graças ao Pai. Ele nos qualifica. Ele nos fez caber no Seu reino. E aí, olha o verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do reino do Seu reino. Amém. Isso é o que Deus o Pai fez. Primeiro, Ele libertou você e eu do império das trevas. Homens e mulheres fora de Cristo. Eles estão embaixo do império das trevas. Satanás é real. O reino dele é real. E para alguém se tornar um cristão. Alguma coisa extraordinária precisa acontecer. É uma coisa super natural. É uma manifestação do poder de Deus. Cristo, você é um milagre vivo. Aleluia. Deus fez isso. Ele te libertou do império das trevas. Você não poderia se libertar. Você estava sob o poder das trevas. Você clamou por misericórdia. E Deus desceu e tocou a sua vida. E Ele pegou você. E te levantou. E mudou você de terra. Te transferiu. Para o reino de Deus. O reino do Filho de Deus. Translated, it says there, it means transferred. Traduzindo aqui significa transferido. Ou transplantado. Ou transportado. Em outras palavras, você era uma árvore. Você era uma árvore num jardim. Mas você foi levantado. Com as suas raízes. E Deus te colocou no jardim. Cristão, você está no jardim de Deus. Você está no reino de Deus. E você nunca vai voltar. As mudanças são eternas. É para sempre. Para a sua glória. Ele transferiu você. Pelo poder de Deus. Você pertence a Ele. Você está no jardim dEle agora. Você está no reino dEle. Amém. Então, vamos ver. Vamos voltar para Salmo 92, versos 12 e 13. O justo florescerá como a palmilha. Crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos árvores do nosso Deus. Você foi plantado na casa de Deus. No Oriente Médio. As casas. Eles têm um jardim no meio. A construção está em volta do jardim. Não é como as casas aqui na Europa. Então, as árvores estão no meio. Protegida por muros em volta delas. Amém. Ninguém pode entrar e roubar essas árvores. Irmãos e irmãs, vocês foram plantados na casa de Deus. E é lá que você vai florescer. Você vai crescer. Os seus camos vão se espalhar. Você vai dar belezas espirituais. Você dará frutos que glorificarão a Deus. É um privilégio. É um honra. E uma honra. Ser plantado por Deus. Dê a Ele toda a glória. Ele fez isso. Amém. Vamos olhar para Mateus 3.10. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bons produtos, é contada e lançada à flor. Essas são palavras fortes. Mas essas são as palavras de João Batista. Ele diz que está chegando um dia em que o machado vai passar a raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada. E lançada ao fogo. As árvores de Deus não são estérias. Elas dão fruto para a glória de Deus. Mas o dia do julgamento está vindo. E Deus vai testar. Ele vai examinar os frutos de cada árvore. Amém. Irmãos e irmãs. Confirmem o trabalho que Deus tem feito na sua vida. Eu escolhi as minhas palavras cuidadosamente. Confirme isso. O trabalho que Deus tem feito na sua vida. Trazendo bons frutos que glorifiquem o nome dEle. Amém. Esse dia de julgamento está vindo. Amém. Aleluia. Amém. Ame sinceramente os seus irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Seja carinhoso. Ame-os. Seja paciente com eles. Ajude-os. Encorajem-os. Amem seus irmãos e irmãs com um coração sincero. Amém. Vamos ver o que o verso 23 diz. Pois foste-os resgatados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a paulia e a permanente. Amém. Nós nascemos de novo. Não de sementes corruptíveis. Sementes que vão morrer. Mas de incorruptíveis. Amém. Então quando Deus planta, Ele colocou a semente de você, que vai durar para sempre. Essas são as árvores verdadeiras de Deus. Eles são eternos. Elas são nascidas de novo. Pela palavra de Deus. A incorruptível semente. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como foste destruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Amém. Então ande. Como pessoas que tem Jesus Cristo na sua vida. Amém. Então disse, nele radicados e edificados. As árvores tem sementes. E eles vão profundo. Amém. Nós estamos enraizados em Jesus Cristo. Amém. Ninguém vê as raízes. O tempo que você gasta sozinho com Deus. Só Deus sabe. Mas eu peço a vocês que deixem que as suas raízes vão cada vez mais profundas em Cristo. Porque assim que... Quanto mais você vai fundo em Cristo. Você vai crescer como árvore cada vez mais alto. E as pessoas vão sentir. E sentir. Que você está profundamente enraizado em Cristo. Amém. Estabilizado pela fé. Confirmados na fé. Como vocês foram instruídos. E crescendo em ações de graça. Você vai abundar em ações de graça para Deus. Amém. Então vamos voltar para o Salmo 92. E vamos olhar para o verso 12. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no limão. Amém. O justo florescerá como a palmeira. Amém. A palmeira. Essas árvores crescem muito para cima. Eles não crescem para o direito ou para o esquerdo. E eles não se inclinam. Eles só crescem para cima. Direto. Amém. Irmãos e irmãs. Quando as pessoas olharem para a sua vida. Você está florescendo como a palmeira. Você pode olhar para todo mundo no rosto. E não se envergonhar daquilo que você fala e faz. O justo florescerá como a palmeira. Eles podem olhar na face de Deus. Com humildade. Mas a consciência deles está limpa. E o provérbio diz que os justos são tão boldos como um lixo. E o justo é corajoso como um leão. Amém. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira dá frutos. Amém. A frutos vem dessa árvore. Deus está querendo e desejando ver frutos na sua vida. Você está florescendo como a palmeira. Você pode levantar sua cabeça. E não se envergonhar daquilo que você está fazendo. Você está florescendo como a palmeira. Você sabe, toda parte de uma palmeira é útil. Os frutos. Mas também tudo que tem na árvore. Alguma parte dela produz óleo. Que pode ser usado para curar. Na medicina. A palmeira é útil. E contribui. Deus quer que você floresce como a palmeira. Que toda parte da sua vida seja útil para ele. Que você dê você mesmo inteiro para ele. E ele vai começar a usar você no reino dele. Mais e mais. O óleo vai sair de você. Você vai ter um santo de óleo fresco. O justo florescerá como a palmeira. Vamos olhar para João 12, versos 12 a 13. No dia seguinte. A numerosa multidão que vier à festa. Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Amém. Versos 13. Tomou o ramo de palmeiras e saiu ao seu encontro. Clamando. Osana. Bendito que vem em nome. E que é rei dos senhores e rei de Israel. Amém. Os ramos das palmeiras. Foram usados para adorar o Senhor Jesus Cristo. A palmeira produz ramos. Que foram usados por pessoas comuns para adorar o Rei Jesus Cristo. Eu posso te perguntar. Você está florescendo como a palmeira. Tem a adoração saindo de você para Jesus Cristo. Você está sendo útil no reino de Deus. Produzindo ramos. Que dê louvor ao Senhor Jesus Cristo. Amém. A palmeira. A palmeira. Era um símbolo de vitória. E triunfo. Amém. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Cristo. Aleluia. Quando você floresce como a palmeira. Você mostra a vitória de Deus na sua vida. Sobre Satanás. Sobre o pecado. Sobre o mundo. Você fica em pé. Nesse mundo. Você está mostrando a glória de Deus. Amém. Você está mostrando a vitória que Jesus ganhou para você na cruz. And then we go back to Psalm 92, verse 12. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Amém. Ele deve crescer como o cedro no Líbano. Ele deve crescer como o cedro no Líbano. O justo que está florescendo. O justo que está florescendo. There is growth in their life. Recrescimento na sua vida. Amém. I gave the wrong verse to you, Carla, earlier long. I just realized, no. I don't know if you can. But get 2 Peter 3, verse 18. 2 Peter 3, verse 18. É a minha netinha, gente. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. It says, Peter, this is how he finished his second epistle. Então, Pedro, que é como ele termina a sua segunda epistle. Ele disse, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Meu desejo e eu acredito que o desejo de Deus não é crescer em números, mas é crescer em graça. E então, ver as árvores crescendo. Como os cedros no Líbano. Deus deseja isso na sua vida. Que você floresça. E que você cresça como cedro no Líbano. Amém. Você sabe sobre os cedros. Ah, eu vou te falar sobre esse cara, o José. O José. Eu acho que ele era como um jardineiro. Porque ele usa essas ilustrações. O José, capítulo 14, começando a versículo 5. Versículo 5, versículo 5, por favor. Serei para Israel como um orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Amém. Que sentença linda aqui quando Deus disse, serei para Israel como um orvalho. Amém. Eu gosto desse assunto, de falar sobre o orvalho. Porque é invisível. E é misterioso. E algumas vezes as coisas do Espírito. Elas também são invisíveis. E também são misteriosas. Mas você vê os resultados. Eles produzem resultados. E o Espírito Santo quer trabalhar em você. Fazer que você cresça como o cedro no Líbano. Você cresce como o lírio. E lançará suas raízes como o cedro do Líbano. As raízes irão fundo. Em Cristo. Amém. Líbano. In the Hebrew. Líbano em Hebreu. It means whiteness. Significa branco. Brancura. Branqueza. It's one of the other. This is my daughter. I was born at night. I was born at night, sorry. I was born at night. Hey man. So, Lebanon. I don't know. Sorry. I find it really funny. You're talking to certain people. You know, like they put up the praying hands. But like with Dani, she puts up black praying hands. Ah, yeah, yeah. I'm sure. It's like, you know what I'm going to do with you. I think it's really funny. When we're in the WhatsApp group, some people put their hands on their hands to watch. But Dani puts their hands on their hands. So, I think it's really funny. I just find it very funny. It's because my hands are black. Do you actually go to the emoji and just change it, you know? I just went, it's okay. Verse 6, please. Ceder-se ao amor os seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira. E a sua fragrância é como a do Líbano. Amen. There will be growth. When you flourish. When you flourish. And you grow like a cedar and lemon. And you grow like a cedar and lemon. The branches will spread. Os ramos vão se espalhar. You will touch more and more people. You will touch more and more people. And bring God to more and more people. And you will be flourishing. You will be flourishing. You will grow like a cedar and lemon. You will grow like a cedar and lemon. E o seu esplendor será como o da oliveira. Amen. There is something beautiful about holiness. And the Christian who is flourishing. And the Christian who is flourishing. There is a spiritual beauty. There is a spiritual beauty. It's wonderful. His smell is like Lebanon. Because this was one of the features of the cedar of Lebanon. Because this is one of the functions of Lebanon. They have a perfume about them. And people like to be with them. And they like to be beside them. And people like to be beside them. Amen. Because of this beautiful fragrance. And did you know. That when Solomon was building the temple. quando Salomão estava construindo o templo ele mandou os servos ao Líbano para trazer cedros porque essa madeira seria usada para construir o templo de Deus porque a madeira do cedro do Líbano tinha uma duração maior os cedros podem durar até mais de mil anos eu digo que aqueles que foram plantados por Deus florescerão como a palmeira e vão crescer como os cedros do Líbano os que se acertam de novo a sua sombra voltarão se você ver uma foto do cedro do Líbano tem ramos se espalhando bem longe e Deus pode te dar um ministério aqueles que habitam na sua sombra vão voltar a Deus olha que ministério que Deus pode usar você para influenciar homens e mulheres que estão distantes de Deus para voltar para a igreja se eles sentam embaixo da sua sombra debaixo do seu ministério eles vão voltar e não só isso diz que eles serão vivificados como cereal essa é uma coisa benção nós deveríamos ser como o cedro do Líbano que Deus vai usar você e as pessoas virão a você e eles serão revificados embaixo da sua influência eles vão começar a recuperar a vida deles seja como um cedro como o cedro do Líbano e florescerão como a vide e a sua fama será como a do vinho do Líbano esse perfume gostoso esse é o primeiro salmo e porque é o primeiro ele tem um significado preste bastante atenção nisso porque esse salmo mudou a minha vida de cristão amém bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escritos de Deus amém começa com um abençoado você quer encontrar a felicidade verdadeira Deus te mostra isso mostra o caminho cristão quando Jesus começou a ensinar no monte ele começou com a palavra bem-aventurada amém quando os salmos começam começa com a palavra bem-aventurada no salmo 119 o maior salmo o salmo que fala tanto sobre a palavra de Deus ele começa com a palavra bem-aventurada Deus começou esse salmo com bênção você pode não entender isso como uma bênção mas Deus está te alertando quanta felicidade você pode tirar da sua vida cristã pelas companhias que você está andando as pessoas que você escolhe estar amém nós vemos no versículo 1 separação 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 aqueles que vão te levar para baixo para lugares de pecado escolha seus amigos com cuidado e qualquer um que te levar para fora da igreja na minha opinião não é um bom amigo amém separação verso 1 verso 2 antes do seu prazer estar na lei do Senhor e na sua lei meditando dia e dia amém separação e meditação separação e meditação notice this it doesn't say that he just meditates on the law of the Lord day and night olha isso não só diz que ele medita na palavra de Deus de noite it says he delights mas diz que ele tem prazer this is his delight esse é o seu prazer to meditate on the word of God meditar na palavra de Deus I believe you've shown this that you came here this morning eu acredito que você mostra isso vindo aqui essa manhã that you could meditate on God's word that you could meditate on God's word that God could feed you que Deus pode te alimentar amém and look at the results of these things veja os resultados disso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido com a mulher você será como a árvore plantada junto à corrente de águas Deus não quer te plantar em um lugar seco a árvore precisa de rio e eu acredito que essa igreja não é um lugar seco tem um rio fluindo aqui e se você está plantado aqui você vai florescer como uma palmeira e você vai crescer como um cedro no Líbano amém e se assim você vai dar o seu fruto no tempo no tempo certo Deus vai usar você no tempo certo irmãos e irmãs não fiquem frustrados Deus está preparando para trazer frutos da sua vida você é uma árvore do Senhor e você dará frutos na estação no tempo certo Ele está preparando você agora Ele é o jardineiro amém a folha não vai murchar amém é bom a gente ver cristãos que são velhos e as folhas ainda não murcharam eles são como cedros do Líbano que podem durar mil anos eles ainda estão dando frutos em idade avançada eles ainda estão entusiasmados por Deus as folhas ainda não murcharam tenha certeza que vocês estão plantados perto de rios irmãos e irmãs e tudo quanto Ele fizer será bem sucedido no reino de Deus no seu ministério no ministério que Ele tem chamado você para fazer você vai prosperar porque é uma questão de separação você é uma irmã você é uma irmã você é uma irmã que medita amém amém eu tento o meu melhor não, desculpa amém ok, no versículo 4 os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento despece amém os ímpios aqueles que não foram plantados por Deus Deus diz que eles serão como a palha é só poeira não tem nada para contribuir no reino de Deus a árvore enraizada forte florescendo crescendo o vento não pode balançar essa árvore o ímpio eles são como a palha o vento leva para onde quer você é uma árvore você está plantada por Deus você está florescendo na casa de Deus como uma palmeira crescendo dando frutos e crescendo como cedro forte estável consistente amém se Deus quiser hoje à noite a gente vai continuar a parte 2 amém amém amém